Estamos de volta para falar sobre uma pesquisa que revela a violência dentro dos hospitais. O levantamento mostra que grande parte dos profissionais de enfermagem do Estado já sofreram algum tipo de violência no trabalho. Aqui na região, os principais ataques que partem dos pacientes são os verbais. O João trabalha na área da saúde há muitos anos e várias vezes passou por situações constrangedoras pela falta de paciência de quem precisou de atendimento médico no hospital. Palavras de baixo calão, agressões verbais, em que muitas vezes a gente se sente acuado nesse momento. Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Federal de Enfermagem mostra que 17% dos enfermeiros de todo o Estado de São Paulo já foram agredidos de alguma maneira no trabalho pelos pacientes. 18% deles foram vítimas de violência física e mais de 60% de violência verbal. Mais da metade deles estão na rede pública de saúde e 35% na rede particular. Neste hospital de Aracatuba, no noroeste do Estado, por exemplo, esse tipo de situação ocorre com mais frequência aqui no pronto atendimento, onde chegam os casos de emergência e os pacientes querem ser atendidos o mais rápido possível. Isso daí já está tão comum, né, que até os órgãos de classe, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e também o Corém de São Paulo, que é o Conselho Regional de Enfermagem, já lançaram uma pesquisa, né, que toda vez que um profissional de saúde é agredido, quem acaba perdendo sempre é o paciente, porque esses profissionais, eles não vão estar querendo, cada vez menos, né, vão estar querendo trabalhar nessas linhas de frente aí, que são os postos de saúde, pronto atendimento e pronto socorro. Os funcionários são orientados pela supervisão de enfermagem. Em caso de agressão, eles têm acompanhamento especializado. O profissional de saúde, ele é um ser humano e ele muitas vezes se abala com a situação, né, então existe todo um sistema de acolhimento desse profissional que passa por essa situação de estresse, né, então nós temos equipe de, que é o médico do trabalho, a enfermeira do trabalho, nós temos uma equipe de psicólogos que fazem um acompanhamento desse profissional.